Essas mulheres, já vou, já vou, Cris, tô aqui na Malharia Nacional com o que tem de malha aqui, um bom gosto incrível na confecção, trabalhos com fios importados, olha só, esse aqui é modelo novo da Malharia Nacional. Qualquer malha, tá certo, que você tá vendo aí, a partir de R$ 5,900 e vai até R$ 10,900, olha aqui demais, de R$ 5,900 a R$ 10,900, olha esse aqui ó, esse cardigan aqui bonito, de R$ 5,900 a R$ 10,900, as cores são lindíssimas e um extremo bom gosto na confecção dos desenhos. todos desenhados por computador, olha essa com golinha aqui demais, uma cor super viva também, super legal, olha essa, de R$ 5,900 até R$ 10,900, tem parca também, lã super legal, olha só esse outro modelo também, essa outra padronagem aqui, super bacana, agora é o seguinte, comprando acima de R$ 40 mil, você pode escolher de presente uma blusa dessa que tem muitas cores, ó, muitas cores e tem outros modelos também, comprando acima de R$ 40 mil aqui na Malharia Nacional, minha família inteira quer malha da Malharia Nacional, que fica na rua Mores, 152-220-2641, é o telefone, agora eu coloquei a Cris aqui dentro, eu vou tirá-la pra você, tá certo? Vai Cris!